Põe, põe, aleluia, 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 prato e comida na cuia, aleluia, páscoa do Senhor, na terra tudo é silêncio, e uma mulher, Maria Madalena, sozinha, se movimenta na escuridão, em direção ao seu futuro, ela o encontra vazio neste ponto, o evangelho e provoca uma explosão de movimentos, ela corre e os discípulos também correm, depressa, o mundo silencioso, escuro, desperta, o sepulcro, amado, percebe a vitória da vida, um acreditou neste discípulo que não tem nome, podemos todos incluir o maravilhoso nome, os sinais da morte do nosso Senhor, que no tempo não perdem, mas agradecem a Deus, intervalo para esmagar a injustiça e todo o mal. O cristão não pode mais ser testemunho pelo desânimo e pelo conformismo, pois precisa correr e anunciar a vitória de Cristo, Cristo, rei da glória, subiu ao céu e com ele nós todos aleluia, 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 salve-se!